Esse é meu rio Bom, recebemos hoje uma visita ilustre. Gente carioca sempre recebe pessoas dos outros estados que já trabalharam no Rio de Janeiro e esse está voltando ou repassando. Vem de Brasília o Potoca, que é do samba, do pagode, compositor, jornalista e amigo nosso da imprensa. Potoca, quantos anos do Rio de Janeiro? Olha, eu nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nos anos de 70, eu fui para Brasília fazer um trabalho jornalístico e adotei a cidade, fiquei em Brasília. Sou pioneiro em Brasília todos os anos de 70 para cá fazendo samba, sou músico profissional. Ajudamos a criar as escolas de samba de Brasília. Levamos o samba para Brasília, sou um pioneiro do samba lá. Hoje, Brasília tem 18 escolas de samba, onde eu assino mais de 10 escolas de samba lá. E tem meu trabalho solo, que está na tua mão aí, que é duas coletâneas, para agradar gregos e troianos, porque eu não vou falar goianos, porque aqui nós somos carioca. Lá a gente fala para agradar gregos e goianos. Aí eu lancei uma na mangueira, outra na portela, azul e branco e mangueira, que é verde e rosa. Então, o trabalho aí é um trabalho de coletânea. Está aí as músicas na internet, vocês podem acessar aí o Facebook, o Potoca com K, viu, gente? Verdadeiro, Potoca com K. Vocês podem acessar, me conhecerem e a gente aí fazer um babado legal. Potoca. Por que Potoca? Potoca é um apelido de infância. Eu era muito gordinha e a mamãe ficava Potoquinha da mamãe. Aí virou Potocão. Para Potocão não fica legal. Aí eu adotei, porque meu nome no registro é um nome bem nordestinado, é Genivaldo. Não dava para samba, né? Porque Genivaldo é mais nordestino. E Potoca é um apelido que eu adotei, fiz até numerologia, achei legal. E adotei, tem mais de 30 anos que eu faço esse trabalho de samba. E Brasília, Rio e Brasília, estamos aí fazendo esse intercâmbio. Aproveitando a visita do Papa, viu, Resc? O Papa está na área e nós viemos ver o Papa com a minha família, para abençoar mais ainda o nosso trabalho. Samba e pagode é bem aceito em Brasília? É maravilhoso. Brasília, conforme eu te falei, vocês que não veem Brasília, não olham a parte política de Brasília, é uma coisa. Não diz para nada, Congresso Nacional. Arquitetônica, a parte arquitetônica. É outra coisa. Então, nós temos um celeiro cultural muito grande em Brasília. Nós somos 27 cidades satélites e 54 doaneiras, que é o Goiás. Brasília está no Planalto Central de Goiás. Então, nós temos lá uma cultura fervorosa do rock. Então, Brasília é a capital do rock. Não é só rock. Nós temos muito samba em Brasília, muito forró, muito reggae, muito rap. Então, lá é um caldeirão cultural, que eu falo sempre no meu programa Queiju do Samba, que vai ao ar na Rádio Cultura FM 100,9. Então, eu sou dono do Queiju do Samba e onde congrego todos os sambistas. Queiju do Samba, quartel general do samba. Foi fundada há mais de 20 anos por mim, onde eu congrego e faço o intercâmbio dos artistas daqui, de lá para cá e daqui para lá. Que mais agrada lá, quando vem aqui do Rio de Janeiro? Pessoal do funk, pessoal do samba, pessoal já consagrado? Não, acontece o seguinte... Shows daqui para lá que vão? Daqui para lá, geralmente, agora, é questão de momento. O Jorge Aragão fez muito sucesso em Brasília, fazia um botequim lá do Aruque, toda quarta e sábado com a gente. Aí, o Jorge Aragão, agora, você sabe, é sanzonal, o pagode, o sucesso. Hoje é o Arlindo Cruz, que é a bola da vez. Então, o Arlindo está sempre em Brasília com a gente. O Fundo de Quintal foi demais em Brasília. O Zeca também. O Zeca hoje está até acomodado, não quer andar mais, porque, graças a Deus, ele ajuda todo mundo, um cara muito carismático. E agora, essa rapaziada nova, que está indo para lá, é Pique Novo, esse outro de Niterói aí, Bom Gosto, o próprio Sambor. Então, essa rapaziada que está invadindo lá Brasília. Tem a rapaziada nova também, a Nilza de Carvalho, o Sururu na Roda, o Filho do Martinho, a própria, essa cantora nossa, Alcione, tradicional, que vai lá de vez em quando, faz um show até fechado, porque já é tradicional. A Bete, infelizmente, não tem ido, porque ela está meia dodói. Não está podendo agora. Então, nós estamos aí, fazendo esse intercâmbio com a rapaziada nova. Agora, hoje, o baluarte nosso lá, realmente, é o Arlindo Cruz, que lota mesmo. Onde ele vai, lota. Eu quero mandar um abraço para ele, inclusive, que é meu parceiro, estive no Império essa semana, sábado, eu cheguei sábado, já fui para a Feijoada do Império. E agradecer muito o Fumaça, que é meu divulgador aí, que faz essa mídia tremenda para a gente aí. Funk tem espaço lá? Tem muito. Tem uma cidade lá chamada Ceilândia, que ela é nordestinada de coração, mas ela tem o funk e o rap muito forte lá, na Ceilândia, lá depois de Itaguatinga. Uma cidade grande, 400 mil, mais ou menos, moradores, habitantes. É uma cidade maravilhosa nessa formação do funk e do rap. Canta alguma coisa capela para a gente? Canto. Bala Perdida, a música que está aí na internet, já passou de 10 mil visitas. É a música que eu fiz para alertar sobre esse problema de bala perdida no país. Graças a Deus, diminuiu bastante, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então é mais ou menos assim. Perguntei bala perdida, onde vai você, bandida? Vai matar outro inocente, ela me respondeu, não sou balinha de chupar, vindo um cano da patente, bala perdida. Vai procurar outro inocente, vai procurar outro endereço, vai procurar outro endereço, vai se alojar no paredão, comigo não. Bala Perdida, vai procurar outro endereço, a nossa vida não tem preço, vai se alojar no paredão. Depois que você estilhaça, provocando aquela desgraça, que sai na televisão. Logo o povo fica perguntando, quem foi que saiu atirando, de onde a bala partiu. Bala Perdida tá matando, no Brasil tá assim, tá lá perdida, tá matando. Ela vem, legal, e atualíssima a música. É. Muito atual. Bom, Potoca, telefone para o contato, toda a câmera ali, você é um homem de imprensa, fala muito bem. Telefone para o contato. Primeiro eu quero agradecer, o gente aí, que é um programa maravilhoso, e agradecer você, Resch, que é uma pessoa maravilhosa, e dizendo a vocês aí, que o meu telefone de contato em Brasília, 061, prefixo de Brasília, 9688-1819, 061-9304-1209. Agradecer a minha família também, minha mulher que tá aqui do lado também, e dizendo a vocês aí, que samba é samba, samba não pode parar. Igual o Nel Sargento fala, o samba agoniza, mas não morre. Obrigado, meu irmão. Obrigado, sucesso, volte sempre. Passou no Rio, com papo ou sem papo, passa para o estúdio de Gente Carioca. Será muito bem recebido, obrigado. Obrigado aí você, um abraço. Obrigado mesmo. É isso aí, o samba não pode morrer, o samba não pode parar. Gente Carioca também não pode morrer, e nunca mais pode parar. Fernando Resch, trazendo cultura brasileiríssima. Esse é meu rio. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Gente Carioca, Sida Moraes e eu estaremos sempre procurando as melhores coisas, melhores eventos, melhores estresse para vocês, para vocês saberem que o Rio de Janeiro é cultura. Por falar em cultura, esse programa foi dedicado a todos vocês, que escrevem para a gente, mandem e-mail, façam sugestões, e hoje a nossa homenagem é para Miguel Falabella, esse grande artista, incansável produtor, ator, tradutor. Ele é tudo, ele é um baú de cultura e de talento. Miguel Falabella, você que voltou com Marília Pera, essa grande atriz, no Teatro João Caetano, com Hello, Dali. Falabella, o programa foi para você. Beijão, gente Carioca, semana que vem no ar. Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Capofrio, Paqueta, Jacarepa, Guarra, Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Capofrio, Paqueta, Jacarepa, Guarra, esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira, esse é meu rio, de Tom Vinícius, Noel e Cartola, esse é meu rio, de Martinho da Vila, Paulinho da Viola, esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que volta fogo, e fláflor pra mim, que é sagrado carnaval. Supervígio Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição, entregas em domicílio, todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Visconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervígio Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Ótica Premium, aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento, com as melhores lentes e armações do mercado óptico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços, dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium, sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde de Pirajá, 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema, em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Supervídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas de reportagem, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017. Atenção, recado importante para emissoras de TV, canais a cabo, RTVs e produtores em geral. A Supervídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização, passando por todas as etapas da produção. Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados. Consulte os nossos preços. Temos larga experiência em programação regular de TV. Entre em contato conosco. Supervídeo Produtora. Telefone 21 2267-1634. 2267-1634.